Olá pessoal, boa tarde. Por meio desse vídeo-aulo, venho comunicar que a partir de semana que vem, eu já estou de férias e hoje, quinta-feira, é meu último dia dando vídeo-aula, dando aula por meio de vídeo-aula e porque esse mês eu estou de férias. Então, a partir de semana que vem, será outra professora que dará aula por meio de vídeo-aula para vocês. Então, estou comunicando, eu estou comunicando a vocês que semana que vem será outra pessoa. Então, para ninguém ficar surpreso e ser pego de surpresa, surpreso, então eu estou comunicando isso. Então, para os alunos todos do Fundamental 1, do Feira Largo e para os responsáveis também, um comunicado, um recado de satisfação. Então, esse mês de junho, professora Jéssica de informática, eu estarei de férias, mas a partir de julho eu estarei retornando às minhas atividades como professora dando aula de informática. Tá bom? Então, eu peço que vocês recebam a professora que vai ficar no meu lugar durante esse mês de junho com muito carinho, com muita atenção e que vocês possam continuar participando das aulas, mesmo que não seja comigo. Ela vai dar a continuidade de todo o planejamento que eu iniciei, não vai ser nada diferente. Então, não tem o porquê de não continuar as atividades com ela. Então, façam sim, tá bom? Estou morrendo de saudade de todos. Espero que todos estejam bem e se cuidem, tá bom? Até o meu retorno. Fiquem com Deus.